Música Alexandre Costa criou uma famosa empresa de chocolate em 1988, com 17 anos, no bairro da Casa Verde em São Paulo. Atualmente o grupo conta com 1.160 franquias em todo o país e faturou 1,2 bilhão em 2011. Conselho para empreendedores. Quem quer abrir seu próprio negócio deve ter um bom plano. Antes de qualquer passo que se pretenda dar, é importante ter um estudo muito bem detalhado do mercado em que o empreendedor queira atuar. Que foi o que Alexandre fez quando viu um nicho de mercado livre para chocolates finos e acessíveis a todos. Através de uma pesquisa bem embasada de informações de mercado, entre outros, é possível ser mais assertivo e correr menos riscos com o investimento. Quanto melhor a preparação, melhor são os resultados. Outra conduta muito importante é a gestão de custos. Os números são os melhores aliados na hora de avaliar e viabilizar o investimento e como isso irá afetar o negócio em longo prazo. Dificuldades. Antes de tudo, se deve acreditar no negócio, naquilo que você está se empenhando e propondo a fazer, e se dedicar completamente a ele. Durante a administração do negócio, certamente o empreendedor vai se deparar com inúmeros desafios e situações de pressão com as demandas. Você lida com um universo de acontecimentos muito grande, com fornecedores, clientes, funcionários e agentes externos que podem dificultar ou melhorar a situação. A persistência é uma virtude extremamente importante e é o pilar da sustentação do empreendedor. Qualidades do empreendedor. Paixão, pés no chão, visão, foco nos resultados, dedicação integral ao negócio, aperfeiçoamento contínuo e muita persistência.